Uma nona legislatura, a presidência solicita, o senhor deputado e deputados, que registre as suas presenças no terminal, o seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 732, do regimento interno, dispensa a leitura da ata na reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Na dada reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão, passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1098-2015, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar à Escola Estadual Ordem, Progresso e Imóvel, que especifica o autor do deputado Sargento Rodrigues e o relator é o deputado Eli Tarquin comigo, então eu vou fazer a leitura daqui de um requerimento. A gente tem certeza que, da forma que essa proposta foi feita, ela já foi, tem um relatório pronto, mas mesmo assim, para tirar, dirimir qualquer tipo de dúvida, eu apresento esse requerimento e vou passar, então, eu vou passar a presidência ao deputado Virgínio Guimarães para que proceda a leitura do requerimento. Obrigado, nobre deputado, nosso presidente, eleito Arquini, doutor Eli Tarquin, passo a leitura do requerimento. Sendo título, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Ordem, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 1098-2015, de autoria do nobre deputado Sargento Rodrigues, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo do Ar Escola Estadual de Progresso e Imóvel, que especifica e requer de vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência. Um, a Secretaria do Estado da Fazenda, para que informe essa casa sobre a situação efetiva do bem em questão e sobre a conveniência e oportunidade de firmar o termo de vinculação do uso de imóvel, com o objetivo de destiná-lo à ampliação de instalações de escola acima referida. Dois, a Polícia Civil do Estado, para que se posicione sobre a destinação pretendida para imóvel. Sala de Comissões, data de hoje, 2019, relator, deputado Elita Arquino. Com a palavra, o nobre relator. Presidente. Nós já temos aqui um conhecimento. Um momento, depois de ouvir o relatório, vamos abrir a palavra aos membros da comissão e, naturalmente, ao todo a proposição aqui presente. Por favor, com a palavra o relator. Nós já temos uma informação segura de que esse imóvel, havia uma dúvida, ele pertence ao próprio Estado. Então, o Estado doar para o próprio Estado, eu estou só fazendo uma consulta para a gente ser bastante claro com todos os componentes, com todos os deputados, porque isso aí vai passar pelas comissões e, finalmente, certamente, aprovado lá no plenário. Mas, como é, nós buscamos o zelo da coisa, não é? Então, nós estamos fazendo esse requerimento, consultando aos órgãos de direito para fazermos uma doação devidamente dentro da legalidade, da constitucionalidade e da juridicidade. Pois não. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Dix. Presidente, eu queria apenas, na verdade, agradecer ao deputado Eleitar Quini pelo zelo de estar novamente questionando o governo do Estado, para que fique claro e retire essa dúvida. quando a gente não conhece, ou quando, às vezes, um parlamentar não conhece, inloco, fica até mais difícil para poder fazer a avaliação à distância. Mas eu queria trazer aqui aos membros da comissão e, de forma especial, ao relator. Trata-se de um imóvel aqui na Avenida Amazonas, logo depois ali da entrada do 5º Batalhão da Polícia Militar, um pouco mais adiante, está localizado a Escola Ordem e Progresso da Polícia Civil. Essa escola, eu tenho tido um carinho especial enorme com ela ao longo de vários anos, já destinamos emendas para várias benfeitorias nessa escola. Quadra de esporte, compra de 400 carteiras, tipo universitária, para a escola, compra de toda uma sala de informática, computadores e impressoras. E a última destinação de emenda foi agora para compras de câmeras de vídeo, para o monitoramento de vídeo, para a segurança física da escola. Escola muito bem dirigida, o diretor é um delegado da Polícia Civil, e ela necessita a sua expansão. Nós estamos falando de uma escola, nós estamos falando de algo que é comum a todos nós, e aqui acredito a todos nós, deputados, ter um carinho de forma especial. O terreno é um terreno que está, faz divisa, portanto, a ampliação desse terreno numa situação em que caiba, do ponto de vista legal, obviamente, seria algo extraordinário para a expansão da escola, das suas atividades. Então, eu queria trazer essa fala apenas para que os membros da comissão tenham conhecimento, é uma demanda antiguíssima da Polícia Civil, e especialmente da escola Ordem Progresso. Nós vamos, inclusive, fazer um contato pessoal com o chefe da Polícia Civil, para que também haja um empenho dele, porque o diretor da escola, ele deseja muito estender o muro dessa escola para que essa escola tenha uma ampliação. Então, a escola que está localizada numa região carente, que é a região noroeste, a região oeste, desculpa, está ali ao lado da cabana do pai Tomás, onde eu morei muito tempo, está ao lado do bairro Nova Gameleira, onde eu residi, está ao lado do bairro Vila Oeste, onde eu residi, ou seja, atende a uma população carente. Então, não só os filhos dos policiais civis, mas uma boa parcela, e a maioria dos alunos, pertence à população do entorno. Então, é apenas para situar, vossa excelência, do alcance social que essa medida teria. Mas, doutor Eli, de forma muito, eu diria, dirigente, e também de forma muito, eu diria, precavida, novamente suscita o poder público para que informe. Porque, caso não haja necessidade da doação através de proposta de lei, que nós façamos também uma proposta para que o Poder Executivo faça ou a sessão do espaço, por tempo, ou eu mude, ao invés de fazer uma proposta de doação, a gente muda, e o relator tem toda a liberdade, inclusive, já deixo ele aqui, se for o caso, uma autorização a ser melhor, se encaixar do ponto de vista jurídico, e aí a gente tem tempo, inclusive, de consultar aqui os nossos consultores e saber qual seria a melhor proposta nesse sentido. Mas era apenas só para situar o que se trata, qual o motivo, raramente, muito raro, nesses quase 21 anos de mandato, muito raro apresentar um projeto de doação de imóvel. A não ser uma situação muito específica que eu vejo os deputados todos do interior apresentando diversos projetos. Não é a minha, não se encaixa muito o meu perfil de atuação. Mas como se trata de uma área que vai beneficiar uma escola, e essa escola pertencente à Polícia Civil de Minas Gerais, fui procurado pelo próprio diretor, pelo corpo docente, para trazer essa sugestão que a gente encampasse. Então, eu tenho certeza que nas mãos do relator, um deputado muito experiente e sensível, mas apenas só para que vossas excelências pudessem situar diretamente do que se trata e a questão do mérito. E aqui eu tenho certeza que foi esclarecido. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Eu gostaria de fazer uma intervenção novamente. Pois não. Eu estou de acordo com o sargento Rodrigues, nosso deputado que cuida das polícias, tanto civil quanto coisa. Acho que, quanto é escola, não tem dúvida que nós precisamos, desde que seja uma iniciativa que tenha que melhorar, a educação cada dia tem que melhorar mais, nós louvamos o seu projeto, mas vamos procurar esse caminho. No caso, eu acho que a própria comissão estará do seu lado aqui para qualquer tipo, qualquer caminho que for mais rápido e dentro dessa tríde aí, da legalidade e tudo. eu acho que tudo que é escola tem que ser promovido. Então, estaremos do seu lado aí. Muito obrigado, doutor. Para discutir, o novo deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente. Em exercício, nesse momento, deputado Vigílio, bom dia aos demais deputados presentes, a deputada Laura também, que aqui se encontra, e bom dia a todos que estão nos assistindo aqui nas galerias ou pela TV Assembleia. É muito pertinente esse momento do próprio autor estar presente para dirimir algumas dúvidas. E, deputado Sargento Rodrigues, eu tenho algumas dúvidas. Até então, eu preciso de ter esses esclarecimentos para eu emitir o meu voto, mesmo sabendo que ainda não vai ser definido o parecer, porque está sendo proposta uma consulta ao governo. Eu queria, deputado Sargento Rodrigues, um entendimento, porque, ao meu ver, o que foi colocado para nós em termos de documentação anexa, ideia do projeto, e resumos das outras comissões que já trabalharam esse projeto, ficou, assim, um pouco confuso, para o meu entendimento. Se não vejamos, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária já exarou um parecer pela rejeição em primeiro turno. Isso aí é uma questão simplesmente circunstancial, vamos dizer assim. O projeto, ele não necessitaria de autorização legislativa, porque o imóvel, então, pertencia ao governo estadual, tendo sido doado pelo governo federal, em resumo. Então, não precisaria da doação. Ele já é do Estado. Vai doar para o Estado? Não faz sentido. E esse bem doado ao Estado, em 1º de agosto de 2011, foi lavrado uma escritura de reversão da doação em virtude do não implemento de condição resolutiva. Então, ele voltou, a meu ver, pela lavratura da escritura, ao governo federal, por não ter o Estado dado finalidade a ele. E, se esse imóvel hoje, ele voltou para o governo federal, a pretensão de doação já não passa por esse crivo. Então, ao meu ver, ficou uma inconsistência, talvez eu não tive acesso a todas as informações, talvez o sargento Rodrigues possa explicar. Independente do parecer anterior da fiscalização financeira orçamentária, tem esse embrólio. Ele foi do governo federal, veio para o estadual, não precisaria de doação, porque ele já era do estadual, e foi revertida a doação, porque não teve uso e finalidade. E aí, foi lavrado uma escritura de reversão. Então, se ele está no governo federal, eu acho que teria que ter uma ação, talvez, de nova doação para o governo estadual. E eu não estou conseguindo alcançar efetividade do projeto de lei para ele prosperar, nesse sentido, sabe, sargento? Está me faltando algumas informações. Eu gostaria que, se fosse possível, a Excelência me passasse algumas informações adicionais a isso. O nobre relator pedindo a palavra, mas... Deputada Laura, não? É a... O pedido que o relator fez, a diligência, exatamente, para dirimir as questões. Mas não para voltar à votação, deputado Fernando. Mas apenas para agregar elementos para o período que o próprio relator pediu, o período de diligência, de estudos, e de fazer, quem sabe, não um substitutivo do projeto de lei, mas pode ser até uma substituição, uma substituição de instrumento. Passo a palavra ao relator que traz informações novas a respeito de tão relevante assunto. Agregando eu aqui, presidente, que essa comissão também, se sair daqui, uma proposta de comissão, com certeza, sendo uma comissão de orçamento, ela vai ter o cuidado de não só fazer doação, deputado Rodrigues, mas também de enviar esforço no sentido de colocar os recursos para a construção da ampliação da escola. Com a palavra, o relator. Eu tenho informação, deputado Fernando Pacheco, o seguinte, que por duas vezes já, havia anteriormente já um pedido do deputado, do nosso companheiro deputado, agora federal, Rogério Corrêa, houve um requerimento dele, o Estado confirmou que é do Estado. Depois, o INSS, que era o terreno do INSS, também confirmou que continua na mão do Estado. Então, como disse o... É chover no molhado ou não é? Nós, por isso mesmo, estamos pedindo uma última informação, porque é muito nobre essa proposta da polícia civil precisar do terreno para melhorar a educação. Então, é por isso mesmo, com esses erros que nós continuamos. Mas, a lei ou a diligência, se ele voltar para o Estado, a meu ver, ele é do Estado, vai doar para o Estado? Eu queria que o autor pudesse explicar essa questão. Deputado Fernando, o relator já pediu o tempo. Eu creio que ele... É porque nós queremos tirar uma dúvida final, porque houve sempre essa dúvida. É porque o autor já concordou. se houver essa dúvida, ele concorda em mudar o instrumento. Pela ordem, presidente. Pois não. Com a palavra do deputado Dix. Ilustre, colega deputado Fernando Pacheco. É exatamente isso. O INSS fala que é do Estado, o Estado fala que é do INSS. Então, o que o doutor Eli está propondo é uma nova diligência para dissipar essa dúvida. E eu já deixei o relator, e obviamente, com a sugestão do relator, os pares da comissão. em havendo uma incompetência da comissão, que a comissão faça uma sugestão através da comissão da forma que deve ser melhor encaminhada. Se houver, do ponto de vista jurídico, uma possibilidade de apresentar um substitutivo ou algo que se encaixe melhor, o relator irá propor a comissão. Então, nós vamos aguardar, porque o INSS fala que é do Estado, o Estado fala que é do INSS. Então, é por isso que o relator está novamente apresentando um requerimento para que a matéria seja baixada em diligência e que o Estado venha, de uma vez por todas, dissipar, clarear melhor essas informações. O relator está muito bem, eu diria, orientado nesse sentido. Pois não, doutor, e creio também para acrescentar e encerrar que uma medida legislativa por parte dessa Assembleia, naturalmente, seria um elemento a mais para espancar qualquer dúvida a respeito do assunto. Encerrada a discussão, não havendo qualquer outro deputado que queira se manifestar, em votação o parecer do relator, em votação. O parecer que ele apresentou, que transforma em requerimento, não, o parecer dele ele transforma em requerimento, transforma em requerimento. Ele recolhe o parecer e apresenta o requerimento. Não, é só o requerimento. Só o requerimento. Nós suspendemos o parecer até ter a solução do requerimento. Então, eu tinha entendido que o parecer seria, ele suspende o parecer e apresenta um requerimento que ora coloca em votação. Em votação, o requerimento. Deputados que forem favorados permanecem seus lugares. Aprovados. Antes, devolver a presidência ao novo deputado do Itacuíne, eu queria registrar, agradecer aqui a presença do prefeito São João da Ponte, prefeito Danilo, também o presidente da Câmara Municipal, meu grande amigo Geraldo, Geraldo da Boa Vista, e creio que ele é ao lado em sua companhia, o Branquinho. Um abraço, muito obrigado. Essa comissão agradece a presença de vocês e todos os demais que aqui se encontram, representando também a população com a cidadania mineira. Devolvo a presidência ao seu presidente do Itacuíne. Muito obrigado pela atuação aí, Virgílio. O projeto de lei número 1097, barra 2015, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luz o imóvel que especifica. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, o relator seria o deputado Braulio Brás, que me solicitou que o substituísse. Então, eu acabei avocando a relatoria para mim mesmo e vou apresentar aqui um requerimento e vou voltar a palavra à Vossa Excelência porque tem que colocar em votação esse requerimento depois. Muito obrigado. Retomando a presidência, obrigado, deputado, presidente Litor Quínio. Passo imediato a leitura do requerimento. Sergiu-se, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que subscreve a qualidade relator do projeto de lei número 1097, de 2015 e autoria do deputado Sargento Rodrigues que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo do município de luz. O imóvel que especifica requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição baixada e a diligência da Secretaria do Estado da Casa Civil e de redação institucional para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há óbice a transferência do domínio pleiteado, bem como se manifeste quanto a oportunidade da matéria. Sala de Comissões da data de hoje, deputado relator Elitor Quini. Qual a palavra o relator? É só mesmo o requerimento do conteúdo já está expresso. Retirando o relatório e apresentando o requerimento. Muito obrigado pela oportunidade e devolvo a sua palavra. Apenas ele acrescentou aqui, oficializou que ele, na condição de relator, está retirando. Não por nós que entendemos, mas a minha confusão foi no passado. Eu vou ficar claro também para os anais e para os registros eletrônicos daqui. Então, se algum dos nobres deputados quiserem se manifestar sob o requerimento, não havendo que... Eu gostaria de de manifestar não quanto ao requerimento, mas eu talvez tenha me distraído aqui se o parecer foi feito ou não, se está no prazo. Não, ele foi retirado. A sua confusão é a mesma minha da passada. Como o relator não havia explicitado, isso está implícito na apresentação do requerimento, que o relatório dele fique sobrestado. Então, agora ele explicitou. Ele está sobrestando o relatório e está de imediato apresentando o requerimento. Ao final da resposta do requerimento, aí sim, ele voltaria a apresentar um novo relatório se for o caso. O requerimento fica suspenso, aliás, o parecer fica suspenso aguardando a resposta da diligência, que pode mudar o conteúdo. Eu estou perguntando, é porque o relator não se encontra e aí eu não estou sabendo se ele... O relator foi substituído na verdade. Ele me solicitou, como ele não pôde comparecer, me solicitou que fosse o relator. Então, eu me avoquei, eu tomei a liberdade de avocar para mim o relator. O senhor, de imediato, solicitou a diligência através desse requerimento que, se não houver nenhum outro deputado ou deputada que queira discutir, colocarei de imediato o requerimento em votação. Em votação, o requerimento, os senhores deputados e deputadas que o aprovarem permaneçam em seus lugares. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao efetivo. Deputado Elito Arquim. Agora, prosseguindo, o Projeto de Lei 3.578, 2016, dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. Os autores, o deputado Antônio Carlos Arantes, deputado, e o ilustre deputado Dalmo Ribeiro Silva. O relator, é o nosso deputado Virgílio Guimarães, que tem experiência, que conhece essa coisa. Então, ele é que vai relatar para nós. Obrigado, presidente. Mas, entre o conhecimento técnico e o conhecimento político, nesse exato momento, prevalecerá o segundo aspecto. A pedido dos novos autores, nós, com certeza, não havendo urgência, portanto, eu estou retirando a apresentação do relatório para que eles possam já aprofundar um pouco os estudos e, quem sabe, apresentar algo... Pedindo prazo. Pedindo prazo. Para quem sabe, apresentar algo no sentido do aperfeiçoamento do projeto. Então, eu faço, nesse momento, peço retirada da pauta, senhor presidente. É regimental a prazo, foi permitido a prazo. Viu? É regimental. Por quanto tempo seria... É indefinido. Nós não temos prazo. Tem que ter um prazo, acho. O relator... O deputado Fernando. Sim. O relator poderá representar quando bem entender. Perfeito. E a minha intenção, naturalmente, é dar um prazo razoável, digamos assim. A próxima reunião, não. Mas, eu diria que saltando a próxima semana, na outra semana, seria um prazo razoável, porque até se eles estão pedindo o tempo, o nobre deputado, provavelmente, eles já tenham algo em mente. Senão, não iriam pedir. Então, eles têm reunião marcada, eles tendo, eu creio que, não como prazo fatal, mas como prazo referencial, eu diria, 15 dias, senhor presidente, na próxima semana, não, mas na outra, o relator gostaria de apresentar o relatório. Eu vou informar o seguinte, de acordo com o regimento interno, neste caso, quando há solicitação, quando há uma redistribuição para outro relatar, ele tem dois dias. Agora, aqui, no prazo, é, conforme ele achar que deve fazer um relatório consistente, que possa ser apresentado, ele tem um prazo que for necessário para um bom relatório. É o caso. Muito obrigado, presidente. Agora, voltamos, é, acabou. Acabando. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recimento, discussão e votação de proposições da comissão. Indago, senhores deputados e, senhores deputados, se tem alguma matéria a ser apresentada, alguma discussão, não é? Se não tem, a presidência informa ou a presidência declara cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, então. na situação. Obrigado. Você não vai fazer coisa, você vai fazer coisa. Aí, quando redistribui, a regia. O regimento. Obrigado. 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 Obrigado.